Guardiões Estelares Se a nossa história não vai mudar Olá, Runeterra! Eu sou o Barba e eu tô arrancando os meus cabelos de tanto conteúdo que tá saindo das Guardiões Estelares nesse ano de 2022. Olá, eu sou a Yuka e bem-vindos ao Guardiões em Foco, um resumo semanal que traremos aqui pra vocês, falando sobre todos os lançamentos que tivemos ao longo da semana. É muita coisa acontecendo, são diversas mídias, diversos jogos, tá uma confusão só. E a ideia é justamente a gente vir aqui semanalmente pra orientar vocês e dizer o que aconteceu ali pra vocês conseguirem nos acompanhar. Mas, Yuka, o negócio é o seguinte, o que nós já tivemos nessa primeira semana de evento? Bom, meu querido Rafa, nessa semana, nessa primeira semana, tivemos apenas um clipe musical, um conto, três HQs, graphic novels chegando lá no League of Legends e o Wild Rift, além, é claro, de um short da Serafine que eu simplesmente estou pirando. Calma, Yuka, calma que precisamos falar uma coisa de cada vez. Então vamos começar por ordem de lançamento. E a primeira coisa a ser lançada foi o clipe da música Everything Goes On, um pop muito bem feito, com direito a quebradinhas na batida da batera e até mesmo um pouquinho ali de empréstimo modal. Cara, lá vem o Rafa com essas histórias aí de querer se mostrar um grande músico, pelo amor de Deus, né? Só que, do jeito que ele quer se mostrar um grande músico, eu também posso ser uma otaku fedida. E, gente, toda essa animação que veio junto do clipe musical está totalmente ligada ao estilo de animação Mahou Shoujo, mais conhecido como anime de garotas mágicas. Então, se você ainda não conferiu esse clipe maravilhoso, dá uma olhadinha aqui. E, gente, toda essa animação é uma olhadinha aqui. Música Logo depois desse maravilhoso clipe musical, tivemos o lançamento do conto Guardiãs Estelares Estrelas Gêmeas. Esse conto é uma sequência direta da animação Luz e Escuridão, lançada lá em 2019. Aqui, nós temos a introdução de Kai'Sa e Akali e, claro, uma luta épica entre as Guardiãs Estelares contra Zoe. E, meu amigo, esse conto está cheio de reviravoltas incríveis que vocês devem conferir. E não parou por aí não, Yuka, porque no mesmo dia tivemos a liberação do evento lá no League of Legends e no Wild Rift. E foi dessa forma que a Riot voltou a nos trazer novamente a Graphic Novel. E o sistema é bem parecido com o do ano passado. Você vai jogando e, conforme você joga, você adquire pontos. E, assim, libera mais partes da história. No momento, temos só a primeira parte. E o mais interessante aqui é que no League of Legends vamos acompanhando um núcleo. E no Wild Rift vamos acompanhando outro núcleo, que quando juntamos temos uma mega história sendo contada. E como o Rafa disse, a narrativa principal do evento Guardiãs Estelares 2022 está dividida, por enquanto, entre os dois jogos, League of Legends e Wild Rift. No League of Legends é onde encontraremos o núcleo de Kai'Sa e Akali. E lá no Wild Rift nós iremos encontrar o núcleo formado por Zaya e suas companheiras Guardiãs. E o último lançamento da primeira semana de evento foram as HQs das Guardiãs. No total foram lançadas três HQs que vão iniciar a narrativa lá no Wild Rift. E depois segue com a Graphic Novel. É... Vocês perceberam que ele disse último lançamento. Rafael, é o seguinte, não é o último lançamento porque você está simplesmente se esquecendo daquele short maravilhoso que a Serafine trouxe, mostrando um pouco da convivência dela e da sua equipe, além, claro, de fazer com que a nossa cantora comece a se mostrar que tem pretensões sim de se tornar uma idol lá em Valoran City também. Me desculpe por dizer a Serafine, me desculpe por ter esquecido, mas enfim. Pronto, galera. Primeira semana foi tudo atualizado. E se você perdeu na hora ou não está conseguindo acompanhar, se inscreve no canal, larga o seu curtir e acompanhe a Yuka e eu nos nossos canais, pois iremos fazer semanalmente esse resumo, trazendo todas as informações do que aconteceu neste grande evento das Guardiãs Estelares 2022. No mais, nunca se esqueçam, acima de tudo, de Mythos. Valeu, pessoal! Tchau, tchau!